Como é que é pessoal eu sou Spartini bem-vindos a mais um episódio desta vez no terceiro não quarto quarto capítulo aqui quatro ato aqui do nosso nosso joguinho Layers of Fears 2 e a área aqui deve ser mesmo o quarto eu ainda não tinha reparado isso no último mas aqui quer dizer o quarto já não aparentemente só nos falta mesmo aqui uma camada para preencher o último episódio não sei agora deve ter que sair né igual eu tenho que ser estes episódios têm sido mais com mim quer dizer esse episódio foi o último último foi mais história do que o segundo o segundo foi o mais tópico o que assistiu mais né os outros têm tido mais história sobre aqui os irmãos sobre a família e vamos ver o que é que nos está reservado agora para espero eu ou acho eu que seja o final pelo menos falta nos ali a última bobina vamos ver o que é que nos reserva este este episódio e pessoal se estão a gostar aí da série continuem a dar aí os vossos likes e a subscrever ao canal caso ainda não tenham feito ajuda-me aqui imenso a motivar e e pronto é isso é isso espero que gostem e vamos lá isto já temos aqui um note we are so close we can feel it there can be no doubt no hesitations only will unbreakable this is what we have this is what we are in the ends ok vamos ver se se será ok será realmente o fim nós temos tido olá temos conseguido mais ou menos fazer isto rápido digo eu não tem sido assim muito demorado mais ou menos uma hora cada cada part o cruz attentions to boys on board once kick a stone ways on board two of them most likely shield ah ok desse tipo first days or mercy let the lower deck need the cargo call up to be a look for a bowling girl peraí nós estamos a fazer um papel será o papel de quem será o pai será do pai e agora temos que encontrar as crianças não é mais um quadro é mais um quadro a gente não está medo da morte então um bocadinho no bem então um bocadinho nunca um bocadinho um bocadinho caro ja não tem que viver há nada não tira but um bocadinho o foco acho que passou por mim tá bem do por mim esse stress Lili, Capitão, eu o encontrei. Mas está vazio. Tudo está vazio. Estudie-se, Corte Master. Volte para a escuridão. Eu vou continuar procurando por minha própria. Estou a subir mais? Não quer saber. Não quer saber. Não quer saber. Seja lá para ela. Como ela foi para você. O que? Mas eu sou um miúdo. Vamos amassar. Honey, I'm home. O que é esta porcaria, pá? Ui, mais um fresquinho. Ui. Eu nada. Eu nada. Seja lá para ela. O que é que eu veria? Passa com ela e ela quem é? Quem é? Só que eu sou um homem. Estou a fazer o papel do pai. Estou a fazer o... O papel do pai. O que? O que? O que? O que? Um bocadinho... Um bocadinho estranho, não é? O que? Mas isto muda. Quando eu subo para aqui muda. Tipo... Estou a descer. Está a raio. Um bocadinho estranho para lá. Estou a descer. Estou a descer. Ok. O que é que eu vim para ali agora? Para abrir a porta é agora... O que é essa? Mano, isso é muito estranho. Deixa-me pensar como é que eu faço isto. Quando eu subo para aqui é que está a cabo desta merda toda, não é? Precisava de virar isto outra vez. Acho que era para poder entrar ali. Como é que eu faço isto? O que é isso? Agora é a subir? Mais? Não. Eu. Portanto, o truque está aqui. Agora como? Bem. 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 Está aqui em cima? Ah não... Ah, pois tu... Ah, não estou nada... Estava a dir... Por ali, meu... Caralho! Estava a ferrovia... Ah, que tal? Ah... 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 Prato... Ui... Aqui já vimos... Que era o rádio... Ah, está muito estranho agora como é que eu... Passo ali aquela parte... Ah... Que não dá, né? Para ir... Tem que ir para a porta... Fecha a paquinha... Fecha a portinha... Tem que ir arrastar... Tem que ir arrastar... Tem que ir para a porta... Tem que ir para a porta... Ah... Ah... Não é nem mesmo que irá... Não é nem mesmo que irá... Ah... De uma fome... A outra... E nunca a sua própria... Ok... Não morremos? Nice! Não sei como mas... Hã? Perca... A personagem... Encontre-se a si mesmo... Enquanto a personagem... Perca-se a si mesmo... Oh! Algumas partes não são para ser jogadas... Algumas partes... Olha lá, olha lá... Está ao piano? Não... Olha outra coisinha daquelas... Olha... Uuuuh... Não há nada... Ok... Ai... Eu caí à minha frente... Não quero saber... O que é isto? O que é isto? O que é não é justo? O que é isto? Ah! O bicho! Pois, pois, pois... Caracosta! Mas eles estão todos a ressuscitar agora, os bonecos? O que querias? Tenho que seguir as maçãs, não é? Ah, não vejo-me a porta! Não façam isso, não façam isso! Tem que ir, não é? Tudo vermelho! Como é que estamos agora? Parece um bicho que elas são... O que? Vamos mudar ali, vamos ver? Hum? Mãe! Caralho! Vai atacar! Não tem que ir, não tem que ir! Tem que ir, não tem que ir! Tem coisas que não deveriam ser... Não deveriam ser... Não deveriam ser... Mocê? Uau, uau! Achei! Achei! Já tenta descer! O que é que? Não tem que ir! Não tem que ir! Não tem que ir! Não tem que ir! FUH! Bem feito cara, desportiste a televisão. Estúpida merda. Hã? É isso de sangue! Queres ajuda? Chou? Ok. Ai, que vida. Que coisa não. Não entende nada. Hã? Bom truque. Caraças, pá! O que é isto? Sá? Por que eu sempre sou a pessoa? Por que você não estava lá? Por que você não me protegia? Por que você deixou este monstro? 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 Está fechado. Aqui mais peras? Ah! Não dá para destruir alguma coisa agora nas gavetas? Eu te encontrei! Não consigo destruir! Não é útil! Não é útil! Eu te amo! Ah não quer saber! Dois corpos? Vai fazer irmãos se matar! Caralho, parece que estou a passar no corredor da morte! O que é isso que eu... O que? O que? O que? O que? O que? O que? Ei! O que? O que? O que? O que é isso? É isso aí! Seu Muita ideia de ir atrás. Puxa em cima. Muita ideia de ir atrás. Olha só. Gira. Ela tem a ser. Ela tem que ir atrás. Carte em cima. Ela tem toda a vida em frente dela. O que é que é suposto eu fazer aqui? Ui, ela é uma mal. Ui. Ui, você é fraco. Você é fraco. Ui, você não é nada. Eu te amo. Agora aqui ele há de mostrar uma portazinha, né? Entendeu? Vamos ver aí alguns. Não? Não. Ui. Está muito estranho. Ok, preciso de outra chave. Ui, tem aqui umas escadas. Ok. Ok. Quanta? O que? Vamos ver. Ok. Vamos ver. O que é que o pai matou a mãe? Não, mas há aqui uma pessoa qualquer que fala sobre porque é que o deixaste de fazer, ou porque é que o deixaste de fazer isto, ou porque é que o deixaste de fazer aquilo. Nós pensávamos viver para sempre. E eu vou. Morte. Alguém matou. Alguém matou o que eu vi. Eu vou estar sempre. Eu vou estar. Eu vou estar. Eu vou estar. A raio? A raio? A raio? O que é? O que é? O que é? O que é? Que é? O que serve? Que é? Que é? Eu não fiz nada. Não toque. Ahá! Contrai! Você é o fogo. Ok. Lily, por favor, voltei. Eu preciso você. Olá? Meu nome é James. O que é você? O peso desse tempo triste, devemos obedecer. Falta o que sentimos. O que é isso? Isso é um nome engraçado. Você pode ir para minha irmã? Vamos ver. Ei, eu! Olha a cara da comida, cara. Eu estava morrendo em uma marinha de fome. Eu estava fechando, mas nunca fome. Você, meus olhos... Estão fechando. Estão fechando. Ela foi embora há muito tempo. Estou preocupada de algo que aconteceu com ela. Eu não quero dizer. Ela me disse de voltar. Não, parla. Não é verdade. Eu não quero dizer. Não, parla. Não, parla. Este ratinho está preso. Eu acho que é um atalho. O que é isso? O que é isso? Ok O que é isso? É outra mão, está certo Não? Bora ratinho Estrela de todas as minhas riquezas Eu saí do mar de nada Não Ok, tem que subir mesmo por aqui Ai vida, vida! Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada E lá atrás outra vez Quer alguma coisa? Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Entra ai debaixo Entra ai debaixo Não Não tem nada 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 Aqui Aqui Já tive Já tive né Para pôr a cabeça e tal Não tem nada Mas o barulho para ali Não tem nada 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 O que? Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Pesque o Ratinho! Ligue-nos, oh Capitão! Nós vamos seguirem-te através das 7 seias! Assim, pague seu dinheiro! Vamos lá, vamos lá! Ligue-nos, oh Capitão! Nós vamos seguiremos-te através das 7 seias! A alma, pague seu dinheiro! Nós perdemos outra alma! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tô ali, tô ali, tô ali! Não vale, não vale! Toma! Bora, bora, bora! Tô ali, tá ali, tá ali! Vamos lá! Chegamos ao barco! Temos uma porta! Ui! 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 Pegámos! 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 Vamos para o quarto, né? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Ela me mentiu. Ela me mentiu. Aqui. É tão escuro. Você não pode ouvir isso? Lily? O que se algo ruim acontece? O que se eu não encontro você? Escute a minha voz. Tente-a profundo dentro. E eu sempre estaria lá para você. Você me deu errado. Vamos para dentro, ué? Afregamos? O que? Isto é bastante, ué? O que? O que? Vamos ver debaixo da água. Será que foi o ultimo ato? Por isso é que vamos parar debaixo da água. Vamos lá. Vamos lá. Olha, já temos cabeça. Um bocado não tínhamos. aker-se, nemaney, karakense. Escaperso-se, triturada, rurô-a, o avião, As he has learned to hide, to flow with the tide, To pretend, to be one with the void. But now that a flame has been lit, He knows there is no other way. Too soon to let go, too late to turn back. The eyes of eternity are once again upon him. He stares back. I'm the fuck I am. Há mais um ato, meu. Ato 5. Ok pessoal, vamos ficar por aqui, fizemos mais um ato, Ainda temos o ato 5 para fazer, aparentemente, né? Mas estamos debaixo de água, hein, meu? Ficámos debaixo de água desta vez. Earth forever I'm fuck I am. Ok, ficámos debaixo de água, vamos ver o que acontece agora no ato 5. O ultimo, não sei, quem sabe, vamos ver, vamos ver, esperemos que sim. A história parece estar já no final, já temos o nosso boneco completo. E pronto, vamos ver. Eu agradeço a vossa presença e, quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.